O Moisés vai contar pra gente que aquele menino, lembra da história do menino que engoliu o apito, foi pra UTI, isso aconteceu lá em Navegantes. O menino infelizmente morreu e agora a família decidiu que vai fazer a doação dos órgãos. O Moisés tem todos os detalhes dessa história pra gente. Fala, Moisés Stukia, por favor. Olha, Márcio, uma história muito triste, mas que de alguma forma, de alguma maneira, se transformou numa história com um final feliz. Pelo menos a tragédia de uma família foi um alento, um consolo e um alívio pra mais seis famílias. Porque Matheus Rodrigo de Oliveira tinha sete anos de idade e faleceu no hospital Pequeno Anjo, na cidade de Itajaí. Ele era o segundo filho mais novo de uma família de quatro irmãos, Márcio. E tinha comemorado recentemente, em janeiro, seu aniversário de sete anos. De acordo com a família, então, os órgãos dele foram doados pra seis crianças que estavam na fila de espera. Sendo um pro paciente do Rio de Janeiro e outros cinco órgãos pra pacientes aqui mesmo de Santa Catarina. Entre os órgãos doados estão o coração, olhos, fígados e as cordas vocais. Matheus, como você disse, tava brincando na rua quando engoliu um apito. Infelizmente, se afogou, se engasgou, perdão, nesse apito. E aí teve que ser encaminhado pro hospital, ficou um tempo na UTI. Mas, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo no fim de semana, né, Márcio? E a doação dos órgãos dele, de acordo com os familiares, foi um sentimento, assim, de que ele ainda continua aqui. Continua ajudando outras pessoas. Então, um ato de amor, um ato de responsabilidade, um ato de carinho, né? Um ato que não tem nada a ver com egoísmo. A tristeza dessa família, fica aqui os nossos sentimentos a todos os familiares do Matheus. Apenas sete anos de idade, mas que já deixou um legado, já deixou aí uma história muito bonita, né? Pra pelo menos mais seis famílias e pra todos nós compartilharmos aqui com todos vocês. Márcia, realmente, fica aí o nosso carinho, o nosso abraço muito especial à família do Matheus, nesse momento tão difícil, mas que praticaram aí um ato de amor. e pensaram muito nas outras pessoas que precisavam de uma ajuda, como essa ajuda tão importante que é uma doação de órgãos, né?